Pensando em mudar a sua sorte? A Lagoa Loteria é o lugar certo para você apostar e pagar as suas contas. Água, luz, telefone e boletos, além de serviços da Caixa Econômica Federal. Aposte a sua sorte na Quina, Mega e Loto na Lagoa Loteria, na Avenida Cis Brasil, bem pertinho da rodoviária. Um acidente envolvendo um motociclista ocorreu na tarde de domingo, 28 de agosto, na Avenida Cis Brasil. Segundo informações, a vítima colidiu contra um carro que saía de uma garagem. Ele foi encaminhado para o Hospital Nossa Senhora do Carmo com ferimentos leves.